e aí pessoal bom dia bom dia bom dia vou fazer um videozinho de tutorial aqui é sobre lavagem da corrente da moto e que a gente vai precisar que que eu uso pelo menos né cada um tem um jeito de lavar a gatona ali gatona é a danada esperando eu ir dar banho nelas então cada um tem um jeito de lavagem eu encontrei um jeito bem legal que eu uso para lavar né e que tá fazendo pelo menos eu tenho impressão que tá fazendo minha corrente durar mais né então eu vou estar mostrando para vocês como é que eu lavo na corrente que a gente vai precisar de uma vasilha né querosene eu lavo com querosene não gosto de lavar com óleo diesel já lavei com óleo diesel mas eu senti que o óleo diesel deteriorou o zoring da corrente que é de borracha um pincel um pauzinho aqui como o que eu uso como cavalete um óleo esse é um óleo que eu uso para lubrificar minha corrente ele não é um é um óleo que eu mesmo preparo é um óleo diferente né a base dele é o óleo 90 viscosidade 90 pode ser da lubrax da mobil qualquer um sendo viscosidade 90 que é bem grosso né e sabão em pó então é só isso que eu uso vamos lá bem fácil pronto fiz o cavalete bem fácil vamos lá pegar primeiro o pincel e o querosene os vizinhos já deve tá me chamando de doido o que que aquele doido tá fazendo com o capacete na cabeça e falando sozinho mas vamos lá minha corrente tá até limpa eu cuido bem dela tá com uma folga legal ainda esse kit é novo tá com não precisa muito tá vendo gente ó isso aqui já é o suficiente é pouco querosene mesmo ele dilui bem na corrente ele dilui bem então não precisa muito esse pouquinho aqui já é o suficiente ó só melar o pincel bem eu gosto de marcar o o elo da emenda eu começo por ele então é só ir passando olha como é que ele dilui bem na corrente aí rende para caramba então um pouquinho de óleo de querosene já é o suficiente ó ó pronto já dei a volta na corrente toda aí agora eu já dei a volta eu vou esfregar mesmo não precisa muito precisa esfregar muito vai depender também do da quantidade de do período né que você leva para lavar sua corrente eu como lava minha corrente toda vez que eu lavo a moto então a minha corrente nunca fica muito suja ela tá sempre limpa e lubrificada né só suja mesmo quando eu rodo na chuva aí não tem jeito aí não tem jeito aí suja mesmo aí eu primeiro lavo o meio dela depois eu venho para as bordas as bordas não precisa muito uma passadinha rápida já é suficiente e eu lavo girando a roda para trás porque porque quando eu passo o querosene imediatamente já pega no pião lá então já lava o pião também também então aqui já tá limpo já já tá bem já vimos que já soltou toda a sujeira aí aqui por fora da corrente mesma coisa primeiro eu faço no meio aqui eu já rodo a roda para frente mesmo não tem problema que o pião lá ó já consumimos todo o querosene mas a corrente já tá limpa aí eu venho no meio primeiro depois eu vou na lateral aqui mesma coisa por trás pronto a corrente já soltou tudo passa um pouquinho na coroa não passa aqui tá pessoal não passa querosene aqui porque o querosene que você passar aqui ele vai escorrer para dentro do rolamento ali e mesmo que seja pouco vou dar uma limpada nos dentes aqui também da coroa mesmo que seja pouco ele ele prejudica a graxa do do rolamento se você passar querosene ali muito próximo então beleza corrente tá limpa né com querosene tá limpa agora vamos para segunda parte da limpeza porque eu não deixo querosene na na corrente tenho medo de estragar então agora nós vamos tirar o querosene aqui do pincel o querosene é bem melhor de lidar porque limpa bem mais fácil do que o óleo diesel vamos preparar uma água de sabão agora para a gente aplicar na corrente para poder tirar o querosene né mas primeiro dou um jato de água nela para tirar o excesso vamos lá virando para trás também para poder a água já pegar no peão no peão então vou bem no meio da corrente assim ó e dou um jato de água eu dou aqui embaixo e depois dou aqui em cima como eu falei o querosene sai mais fácil do que o óleo diesel então aí tá vendo como é que a corrente ficou ó já tá totalmente sem resíduos sem areia sem resíduo nenhum e aí agora eu venho com a água de sabão né mas primeiro a gente tem que botar sabão né aí eu lavo minha moto com sabão normal mesmo sabão em pó não compro shampoo ou detergente específico para lavagem não aí eu lavo com sabão normal a moto toda e aí seco direitinho aí eu venho com cera líquida e cera líquida na pintura e silicone silicone ou WD também eu bato nas partes metálicas na parte preta passo ou silicone ou WD WD 40 eu vou procurar aqui o elo de novo o elo de emenda eu sempre pego ele como referência e aí vou esfregando com sabão nem espuma muito porque corrente não não faz espuma não sei se é o metal mais importante é a gente passar não precisa esfregar muito que é só para tirar o restante de querosene não sei se a câmera tá pegando legal a imagem e posição porque esse é o primeiro vídeo que eu faço tutorial então eu não sei ainda direito a posição que a câmera tem que ficar para pegar legal aí às vezes às vezes eu esqueço e baixo a cabeça aí eu acho que a posição não fica legal aí não mas agora acho que tá dando para ver aí legal então já estregamos aí já chegou no elo de emenda de novo então já estregamos toda a corrente por dentro agora vamos esfregar por fora aqui também sempre da mesma forma eu esfrego primeiro o meio depois eu vou para as laterais lateral lateral de trás vamos passar aqui na coroa agora sim que eu dou uma limpada aqui por dentro mas só com água e sabão nada de querosene aqui porque o que acontece aí ó escorre para o rolamento se fosse querosene ia prejudicar pronto agora vamos bater o jato de água da mesma forma de novo agora vamos bater o jato de água pronto corrente está lavada aí agora vou terminar de lavar ela e aí eu volto com como aplicar esse óleozinho aqui você está vendo que ele é nome militec aqui eu vou explicar para vocês porque mas aí eu volto valeu daqui a pouco a gente volta e aí pessoal voltamos lavei a gatona limpinha bem lavadinha isso aí agora vamos lá eu vou aplicar agora o óleo na corrente como eu falei esse aqui vou explicar agora é um óleo que eu preparo é a embalagem da militec está vendo porque eu uso militec no motor dessa moto eu aplico militec a cada 20 mil km só que eu não uso todo tem uma proporção para colocar por litro de óleo que você usa na moto então por litro de óleo existe a quantidade de militec que você coloca então me sobra mais ou menos isso aqui de militec ainda a minha moto pega 2 litros e 200 então ainda me sobe até aqui de militec que que eu faço eu compro um óleo 90 da lubrax eu uso o óleo 90 né que a viscosidade dele ele é mais grosso e completo o restante com esse óleo 90 aí misturo bem que aí o militec envolve no óleo e para acabar de completar eu compro uma vasilhazinha mais ou menos desse tamanho de grafite grafite é tipo um pózinho preto em qualquer supermercado aí maiorzinho um pouco tem essas grafites aí eu coloco meio potinho desse tamanho assim ó meio potinho de grafite também misturado aqui então essa mistura aqui é militec óleo 90 e grafite fica uma mistura muito boa para lubrificar a corrente eu sei que o militec ele gruda no aço e evita o desgaste mas para isso ele precisa de uma temperatura não me lembro muito agora mas parece que é 50 graus mas só que a corrente com com o uso com o uso alta velocidade ela também esquenta não sei se ela chega aos 90 graus mas o fato é eu acho que ele gruda assim no metal da corrente né eu acho que chega a temperatura para grudar porque tem me ajudado muito a conservar o kit eu senti uma grande diferença quando eu comecei a usar então vamos lá agora a gente vai precisar do nosso cavalete né nosso pauzinho o óleo um pincel e um pano primeiro eu uso um pano para secar a corrente né que tem resíduo de água ainda e um outro paninho para tirar o excesso de óleo vamos lá do nosso cavalete pronto bem simples a roda já fica solta vamos agora primeiro tirar o excesso de de água né que tem na corrente eu dou umas batidinhas nela assim a minha roda começou ó dá uma folguinha eu acho que é o rolamento que fica do lado de lá essa moto ela pega um rolamento lá do lado de lá e dois rolamentos aqui nesse na parte de cá eu acho que é o rolamento da parte de lá que quando eu troquei esses rolamentos foi em dezembro do ano passado e os dois rolamentos daqui é daquela marca NASC NASC coisa assim eu sei que é bom só que o rolamento do lado de lá eles colocaram um rolamento Scud eu odeio essa marca tudo que eu uso dessa marca eu não sei para os outros inclusive na oficina que eu mexo eles falam muito bem dessa marca que não tem problema com ela mas eu tudo que eu uso dessa marca dá problema então eles colocaram um rolamento Scud do lado de lá e no dia eu estava com preguiça sei lá confiei neles e deixei eles colocar o Scud ainda até questionei ela falou assim não eu nunca tive problema com esse rolamento e tal aí deixei colocar o Scud do lado de lá o que que resultou acabou que quebrou já já quebrou o rolamento do lado de lá bom pelo menos em tese né a folga eu estou vendo mas eu estou vendo que a coroa não está mexendo então acredito que seja o rolamento do lado de lá a gente tem que dar vou dar uma chegadinha lá assim que eu tiver uma folgazinha essa semana vou dar uma chegadinha lá para eles tirarem a roda e e ver qual é o rolamento de fato que está dando folga trocar o rolamento é até fácil tem eu vi o dia que ele trocou esses rolamentos aí tirar a roda é só tirar a roda coroa tudo ali e bater uma ferramenta o problema é essa ferramentazinha ele tem uma ferramenta que é tipo um cano que entra dentro do cubo ele passa por dentro do rolamento aqui entra dentro do cubo lá e pega no rolamento inteiro na bolinha do rolamento inteiro então a pancada é em todo rolamento eu só for fazer em casa eu vou ter que meter um pedaço de ferro né da grossura de um dedo assim e ir batendo nas partes do rolamento eu não vou bater nele inteiro o que que pode acontecer vai sair porém eu posso danificar o cubo com isso porque a parte que eu bater vai forçar o cubo parte de cá eu bato de novo força a parte de cá porque não vai bater diretamente no rolamento inteiro e sair ele inteiro de uma vez por isso que eu mesmo não troco depois eu vou dar uma pesquisada se eu consigo essa chavezinha sei lá que ele mexe lá de repente agora eu levo lá para trocar olho novamente como é que é essa chave e tento adquirir ela que assim eu mesmo posso fazer em casa o que está pegando é só essa chave mesmo bom eu acho que já saiu todo o excesso que dava para tirar de água né está bem sequinha já não sei se está folgado ou apertado não sei se é está com a mesma folga que o mecânico deixou quando trocou o kit como eu falei esse kit é novo tem mil quilômetros rodado só está com a mesma folga não aumentou nada bom segundo eles essa moto tem que trabalhar com uma folgazinha mesmo acho que está normal porque quando eu sento ela ela aperta mais um pouco né então não pode ficar grudadinha porque tem uns quebra-mola que você passa e aperta mais ainda então quando eu sentar tem que apertar e ainda ficar folga para poder os buracos e quebra-mola não forçar ela vamos lá agora vamos aplicar o óleo vou dar uma mexidinha assim para a grafite que está lá dentro misturar bem com o óleo porque como fica parado eu não sei se ela desce ou sobe aí eu olho como fica preto por causa da grafite tá ele fica preto assim por causa da grafite vou passar aqui para tirar qualquer areia que tiver aí o que eu faço não precisa ser muito óleo tá eu coloquei esse tanto de óleo aqui na tampinha mas não vou usar nem a metade disso ó uma mergulhada só ainda tiro o excesso uma mergulhada só no pincel deixa eu procurar o elo de emenda eu sempre pego com referência o elo de emenda olha ele aqui então aqui agora a gente vai passar o pincel sempre virando a roda para trás porque o óleo está fresquinho aqui e já pega no no peão já lubrifica bem o peão pelo menos eu faço assim bom aqui essa passada rápida foi para tirar logo todo o excesso do do óleo do pincel aí agora eu vou pincelar aqui melhor toda a corrente pincelando ó o importante aqui galera não é melar o metal não só o metal que ele dá corrente o importante aqui é é melar o Zoring né o importante é que o Zoring fique bem lubrificados com óleo aí agora eu vou para a parte lateral eu sempre faço a primeira parte do meio depois eu venho para a parte lateral essa parte lateral não precisa nem ter óleo tá isso aqui não volga nada nem na corrente ou nem no pinhão e na coroa ela encosta eu passo mesmo para poder não enferrujar porque se não ficar se você não der uma passadinha de óleo aqui na lateral a água que fica ela acaba enferrujando a corrente toda aí fica com aquele aspecto feio pronto agora eu venho aqui ó não preciso lambuzar de óleo também porque ela não precisa de óleo aqui para o lado de fora esse lado de fora nem nem pega né não tem contato então não precisa de óleo aqui eu venho para cá só para para poder lubrificar os o-ring mais né então eu passando por aqui já espalhei bastante só um pouquinho na lateral agora vou para a lateral do lado de lá só para a água não enferrujar pronto essa corrente está lubrificada está vendo que os dentes também do passar aqui mas já estão bem melados já os dentes da coroa vou dar uma passada só para espalhar mais pronto corrente lubrificada e aí beleza fazendo um videozinho aqui aí agora eu vou tirar o excesso vou tirar o excesso corrente balançar para não pegar areia como eu falei a gente pode tirar o excesso porque não precisa de óleo no metal a gente precisa de óleo é no zoring então bem rapidinho assim passo uma vez só uma volta na corrente pronto só para tirar o excesso que fica por fora e esse excesso suja tudo ainda mais minha roda que é verde qualquer coisinha suja pra caramba então ó eu enchi a tampinha não usei nem metade tá vendo uma molhadinha só no pincel bem encharcado deixei o pincel bem encharcado já deu para espalhar por toda a corrente o resto volta de novo para aqui e pronto vou guardar para a próxima dar uma limpadinha aqui ó com essa mistura que eu falei sobra mais ou menos isso aqui de militec e eu completo com óleo 90 e ainda coloco meia bisnaguinha de grafite aí ele fica cheinho essa quantidade aqui essa vasilha todinha cheia de dessa mistura dá para não vou falar meses eu digo que dá para durar até a próxima aplicagem de militec de novo que é a cada 20 mil quilômetros eu aplico militec e essa mistura aqui dá para até a próxima é próxima aplicação inclusive às vezes eu nem gasto tudo ainda sobra um pouquinho ainda aí que que eu faço o que sobra lá coloco aqui dentro de novo completo com óleo e grafite pronto essa mistura tem me ajudado muito viu galera eu tenho sentido que o kit está durando bem mais agora com essa com essa mistura né mas eu sempre lavo também não é só mistura eu sempre lavo direitinho como vocês viram lavando com o querosene o kit e toda vez eu lavo toda vez que eu lavo a moto tá toda vez que eu lavo a moto eu lavo tiro a graxa velha e aplico a nova esse kit aqui é um kit KMC eu não uso o kit original dessa moto eu acho muito caro o kit original dessa moto lá na concessionária está 800 reais então eu acho muito caro esse kit KMC eu pesquisei bastante muita gente usa tem me atendido muito bem ele é um kit que na própria embalagem diz que é para durar em média 15 mil km claro que é um kit bem cuidado né igual eu cuido ele dura 15 mil km comigo esse kit está durando 18 mil então é um kit que custa bem mais barato eu vou falar o valor ele custa bem mais barato que o original e está durando eu acho que uma quantidade boa 18 mil já que ele é para durar 15 está durando 18 então eu acho que está me atendendo muito bem e o principal motivo que eu uso ele é que apesar de ele não ser original e ser bem mais barato eu tenho confiança nele é um kit que você pode confiar que o aço dele é um aço bom é um kit que você não fica com medo não vou acelerar muito não vou forçar muito porque o kit pode quebrar não acontece esse kit é ótimo a qualidade dele é ótima pode usar a vontade pode rasgar pode forçar que ele não vai não vai te dar problema desde que você cuide bem direitinho dele né assim como qualquer outro kit esse kit galera é a primeira vez que eu comprei ele ele caiu de preço para caramba a primeira vez que eu comprei ele eu paguei 380 reais nesse kit o original custa 800 lembrando paguei 380 esse aqui porém caiu para caramba como eu falei esse já é o segundo kit que eu compro por 197 reais pode acreditar 197 reais mais barato do que o kit da minha twist que eu comprava né então 197 reais eu pago nele paguei nele é o ah digamos pode ser que esse kit seja paralelo não é é original é KMC Premium Gold né tá aqui ó escrito aqui ó Gold a corrente também KMC Gold peão KMC Gold tudo KMC e da linha Gold deles é a linha Premium então é um kit que eu não sei porque caiu bem o preço pra nossa alegria né apesar que tem vendedores na internet que tá vendendo esse kit aqui por 750 reais eu vi eu tava pesquisando essa semana eu vi lá o cara vendendo por 750 reais quase que eu pergunto pra ele porque que ele tá cobrando esse preço mas enfim não tenho nada a ver com isso né tem outros vendedores que vendem aí por 197 reais é só procurar um custo benefício excelente esse kit que tem valeu pessoal então essa foi minha dica de como eu lavo a minha corrente e uma dica também do kit que eu uso nela né vocês podem tá usando o KMC não tem kit só pra Ninja tem kit pras as Twists as CB300 tem vários kits até pra moto grande e é um kit que você pode confiar é claro que ele não vai durar igual um original o kit original dessa moto é um Didi e na embalagem dele fala que ele dura de 15 a 30 mil km claro que bem cuidado esse kit aqui não é um kit que na embalagem mesmo já fala que ele vai durar até 15 mil km então a diferença é bem grande né só que ele tem durado comigo 18 mil cuidando direitinho vai depender da tocada do cara né porque mesmo o kit Didi original vai gastar rápido se for uns cara maluco aí que tem que toda toda vez que para um sinal ele sai largando do sinal parecendo que tá na pista de corrida sai cortando o giro em todas as marchas aí não há kit não há pneu que aguente né aí não tem jeito então valeu pessoal a gatuna tá aí inteirona não tem nada de manutenção pra fazer agora além apesar desse rolamento que a gente vai ver essa semana mas o resto tá tudo de boa tá tudo na quilometragem certa não precisa tá mexendo em nada só botar gasolina e trocar óleo o óleo tá com mil quilômetros rodado só então é mais dois mil pra rodar aí ainda valeu fui